Estamos aqui para mais um papo planinato, até coloquei meu óculos aqui ó, pra combinar com esses dois porque eu tenho dois convidados especiais aí, dois amigos que chegaram recentemente no mundo aí da produção de conteúdo de Magic e a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje, se você gosta de consumir conteúdo de Magic ou se você é uma pessoa entusiasta de produção de conteúdo de Magic esse vídeo aqui eu tenho certeza que você vai curtir bastante, estou com o meu amigo Pedrinho aqui como é que você está Pedrinho, beleza meu lindo? E meu querido, eu estou muito bem com você, como é que você está? Estou bem, estou bem, estou com a minha amiga Lelê aqui também conheci vocês dois mais ou menos no mesmo, na mesma época, não foi ali ano passado por volta da Command Fest, não foi isso? Foi, faz um ano já Faz um ano, é verdade, um ano aí e vocês dois assim, só para a galera entender né vocês dois começaram, eu vou começar perguntando para a Lelê, que está aqui na minha esquerda Lelê, como que foi? Como que você começou aí a produzir conteúdo de Magic? Foi em fevereiro ou março do ano passado e eu comecei porque eu não via muitas mulheres produzindo conteúdo tinham acho que duas, três, no máximo assim quatro e eu falei, gente, olha só né tantos caras produzindo e não me sinto representada bora começar por algum lugar estou jogando aqui, não sei direito o que eu estou fazendo mas eu quero dividir minha experiência com o pessoal e aí eu comecei a fazer vídeos curtos para o Instagram e minha ideia desde o início sempre foi mostrar um lado um pouco mais cool do Magic, principalmente aí do Commander que é o formato que eu mais jogo por isso esses vídeos que é o que eu mais gosto de fazer que são os vídeos meio engraçados de situações de jogo e tal e é isso, eu comecei completamente sem pretensão de nada né, falei, meu Deus será que alguém vai me seguir? acho que não sei e tal e aí começaram a me seguir eu falei, gente, tem uns doidos me seguindo esse daqui está muito louco e aí começou a crescer, crescer, crescer e é isso aí e no Magic estamos aqui hoje e no Magic tem muito doido, né enfim é uma coisa que eu queria salientar abrir um parênteses aqui nessa sua fala é que assim independente da quantidade de meninas se a gente for falar às vezes tem alguém que realmente segue todo mundo e vai falar não porque eu sigo todo mundo contando o pessoal do Brasil o pessoal lá de fora e não, tem não sei quantas meninas mas cara, independente de ter x, y meninas a gente, cara tem que assumir que ainda assim são muito menos né do que os homens, né não só assim nas lojas jogando produzindo conteúdo e a gente sabe que no fundo tem muita menina jogando sim, sabe às vezes como você falou às vezes ela só não aparece por não se sentirem representadas, né quero fazer uma pergunta sobre isso pra você mais pra frente mas agora eu quero saber do Pedro Pedrinho, Pedrinho e você quando que você começou como que você começou por que que deu esse estalo aí de produção de conteúdo meu irmão então vamos lá a gente tava em novembro de 2021 eu tava preso em casa né pandemia aquela coisa loucura e tal e eu já era aficionado por Commander por Magic principalmente Commander jogava fazia uns anos já eu tinha uma coleção bem fechonchuda se eu posso assim dizer e aí eu tava organizando e tal não sei o que e eu com meus amigos a gente tinha o hábito de mandar o que a gente tinha pro outro e tal aquele negócio de ah eu tenho essa carta tá ligado e aí eu comecei no Instagram em novembro de 21 cara postando uma carta por dia eu postava uma carta que eu tinha e aí eu colocava uma descrição tipo o que é essa carta o que ela faz qual a coleção curiosidades e tal e aí eu abracei um amigo meu que queria participar disso também o Josué que hoje é meu roteirista lá na Gather e aí o negócio foi crescendo 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 mesma coisa eu fui sem pretensão nenhuma quando eu vi eu tinha patrocinador tá ligado quando eu vi eu tinha apoiador e aqui eu tô morando com a Letícia agora que eu conheci por causa do médico sabe muito maluco que coisa né magic unindo né as pessoas em vários sentidos diferentes mas assim por que que vocês escolheram o Instagram vocês começaram no Instagram não foi ou teve algum outro lugar que vocês fizeram antes Instagram eu também vocês escolheram o Instagram por algum motivo específico ou não quer falar primeiro era um ainda é né eu acho o lugar onde eu mais consumo conteúdo eu ficava o dia inteiro ali vendo story rodando feed não conheci o Twitter ainda na época né então acho que mais fácil assim pra mim entendi o meu foi um lance meio coisa de faculdade assim eu tava no meu último ano de faculdade né eu sou formado em marketing e aí eu tinha um professor que falava meu mídia social você tem que ir pro Instagram é o Instagram que cresce fácil que o algoritmo é bom eu falei mano vamos de Instagram né e aí eu comecei a desenhar um negócio pra caber no Instagram também e o projeto de vocês ele começou como ele é hoje ou ele mudou bastante ao longo desse sei lá desses quase dois anos acho que cada um tá fazendo aí né e imagine que ele elecou a cara do seu conteúdo o meu conteúdo ele é muito meu conteúdo sendo muito sincero assim acho que eu produzo muito busco pelo menos produzir muito que eu gosto e o que eu tô afim de fazer ali naquele momento então agora as pessoas formadas em marketing que trabalham com estratégia de conteúdo começam a ficar muito bravas comigo mas eu gosto de fazer o que eu gosto então é lifestyle é mostrar ali como são os nossos mesões e qual o magic do dia a dia ou de verdade tanto que as vezes tem conteúdo de gato tem conteúdo de cachorro tem conteúdo de eu no trabalho no escritório assim gente olha estou cansada é isso e sim é isso é mas querendo ou não né eu acho que esse tipo de conteúdo que era realmente um conteúdo eu não sei né pelo menos que eu sentia falta e que eu tô vendo crescer cada vez mais né porque o instagram como o pedro falou ele é uma ferramenta muito boa né de enfim de marketing mas é uma ferramenta muito boa pra se aproximar das pessoas também né então as vezes você tá ali produzindo seu conteúdo de magic mas as pessoas querem saber um pouco mais de você e por exemplo eu vejo que algumas pessoas que começaram lá atrás né 6, 7, 8 10 anos atrás elas por exemplo começaram focadas muito no jogo ficaram por muito tempo focadas completamente no jogo e só tipo muito recentemente começaram a focar na figura dela mesmo né tipo dar espaço pras pessoas conhecerem quem elas são né e você ô Pedro tu também tu falou que começou postando as cartas né era no perfil pessoal e depois você veio a gather como é que foi isso então eu tinha um grupo que eu falava com os meninos e tal no whatsapp mas quando eu montei meu instagram já foi uma página focada pra isso na época chamava gathermtg que eu postava uma foto por dia e era o que eu tava falando o descritivo da carta que ela faz o que ela é uma curiosidade era uma foto com o tempo esse conteúdo escalou ele virou um carrossel já com 10 imagens que tinha muita coisa pra falar e as coisas foram crescendo e crescendo eu falei bom em foto não tá cabendo ou então tá ficando maçante aí migramos pra vídeos na época o reel tava começando se difundir mas tinha o IGTV nossa faleceu lá atrás não mano faz dois anos só tá ligado e aí eu fazia uns vídeos falando mas ficava muito longo tá ligado e não era grande o bastante pro youtube mas era grande demais pro instagram e aí surgiu o formato de reel que é o mesmo formato que era do tiktok e tal que eu não fui pro tiktok inclusive mas eu comecei a fazer os vídeos quebrando pra um minuto e meio contando lore foquei na lore esquece a carta vamos falar de lore historinha a galera adora quando eu conto historinha e aí assim fez e hoje mudando mais uma vez eu adotei o formato do falecido twitter barra x aí que são das threads que agora tá chegando pro instagram também né mas eu faço um debulhadão comprido assim de conteúdo eu posto no meu twitter minha conta pessoal virou conta de magic agora sim e aí eu pego o restante e eu coloco eu printo monto um layout certinho e coloco no instagram tá dando certo tamo aí é isso eu acho que ainda tem né muito caminho pra explorar você quando começou Lelê você já tinha alguma referência de magic você falou que tinha poucas meninas que você acompanhava você tinha já alguma alguém que você via como referência dentro do magic e alguém que você tipo assim tinha como referência de fora do magic e você olhou e falou assim cara seria legal trazer essas coisas pra dentro do conteúdo de magic acho que de dentro do magic eu acompanhava a carol acho que a carol principalmente assim e eu era só fã né cês sabe gente eu era fã do Thiago agora tô aqui gravando conteúdo com ele e aí de fora do mundo do magic acho que tinha muito do viral de tiktok eu não consigo lembrar assim de um de um perfil específico mas eu sou um pouco baseada nisso assim nesses virais que ainda não tinha tinha real tinha real não já tinha real mas era principalmente no tiktok que eu via esse tipo de conteúdo e aí e aí foi isso tem a lá de fora tem a a talha 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 exato gostava bastante do conteúdo ela consumia bastante consumia no passado porque é uma coisa que acontece quando você começa a criar conteúdo de magic é você para de consumir conteúdo de magic não sei se vocês também passam por isso mas eu já tive uma fase particularmente assim que eu não conseguia assistir nenhum conteúdo mais de magic assim zero zero então eu passei no começo foi assim né quando eu comecei consumia muito conteúdo aí quis fazer meu canal aí depois passei a consumir menos tendo alguns conteúdos só como referência teve uma época que eu parei de consumir assim completamente mas agora eu estou voltando sabe agora agora eu estou voltando realmente a a consumir bastante conteúdo não só de magic mas por exemplo teve uma época que eu parei de consumir conteúdo no youtube né e aí cara eu senti que meu eu senti que a minha produção de conteúdo mudou bastante quando eu parei de consumir conteúdo e eu acho que isso faz muita diferença né por exemplo você está falando aí né Lili que tipo você trouxe algumas ideias do que tiktok etc e tal é importante né para quem quer produzir conteúdo ser pelo menos no começo ter uma referência ser um consumidor de conteúdo né se você não fosse de repente uma heavy user de repente instagram de tiktok talvez não fosse nem as plataformas que você estaria produzindo né com certeza com certeza fora que tudo é fonte de inspiração eu acredito muito naquele negócio que a gente não cria nada a gente acaba copiando tudo então as vezes eu estou vendo uma thread sei lá estava vendo uma thread hoje nada a ver eu nem lembro do que ai gente lembrei era de 30 anos né pessoas de 94 vão fazer 30 anos e eu estava vendo essa thread e tal e eu mostrei para ele e falei e se a gente fizer um reel disso daqui ó é a Barbie Jayce e tal ai ele ficou tipo ele não entendeu a sinapse da minha cabeça mas é que eu fui muito longe e eu fui ok e tal e eu acho que é isso né produzir conteúdo é consumir também mas é mas as vezes é até bom sair né dessa você consome muito uma coisa você fica sei lá tipo muito dentro de um mesmo assunto né e ai quando você vai para fora você acaba tendo outras referências você ou Pedro como é que você era com essa relação de consumidor antes de começar a sua página ah mano você me perguntar isso aí é massagem para o teu é já te falei inúmeras vezes já declarei meu amor no Twitter que você era o único criador de conteúdo que eu acompanhava com afinco mas o lance é acho que vai muito em pauta do que vocês estão falando a partir do momento que eu comecei a criar você fez o ciclo de vida do criador de conteúdo né eu estou na fase do meio aquela que você abandona o conteúdo acho que em breve eu vou começar a voltar mas é muito por isso mesmo as vezes é aquele negócio eu preciso parar de consumir um pouco para olhar para o meu e entender como é que eu posso diferenciar um pouquinho porque eu tenho muito essa pira né não quero fazer conteúdo igual de muita gente sim e ai eu presto muita atenção nisso então as vezes eu percebo que eu estou andando mais que o fulano começo a agir parecido com o fulano sabe esse tipo de coisa eu estou no momento mais introspectivo de olhar o que eu estou criando e ver maneiras de diversificar e tem dado muito certo o que é muito legal também são as parcerias as colaborações que a gente faz com outros criadores do meio do caminho que você pega um pouquinho dele e ele pega um pouquinho de você e eu sou super vendido para a colaboração você quer fazer como é que você me chama eu estou lá estou lá até porque facilita a vida nossa a gente tem que ter ideia todo dia sim tem collab tá do diário planilau tá lá também na página do gathermtg tá mas então falando sobre colaborações eu estou vendo que vocês dois estão sendo assim talvez assim um alguns dois dos responsáveis aí por um grupo novo de novos criadores de conteúdo se agitando como que tem sido isso como que está sendo essa iniciativa de agitar uma galera nova e se eu assim se eu estiver enganado me corrijam mas me parece que uma galera muito do de redes sociais principalmente instagram tiktok twitter né como é que está sendo isso é muito legal posso falar posso falar é a iniciativa desse grupo ela não veio de nós dois né eu acho que o gab do mtg fora de contexto que criou o grupo e ele começou ali a unir criadores de conteúdo que já faziam parte de certa forma de um grupo e uma galera que jogava junto que estava sempre ali se apoiando e falando pô vamos fazer tal conteúdo então pô pensei na ideia x combina muito com o que você faz porque que você não faz isso e tal então era uma galera que estava muito se somando até que um belo dia pelo menos comigo foi assim eu acordei o grupo estava lá e eu falei gente o que está acontecendo e é isso e aí começamos ali todo mundo a conversar e tal e é um lance colaborativo a ideia é essa todo mundo se ajudar para crescer junto e mostrar que a comunidade é muito mais do que só você aparecer na tela é legal também essa parte do todo mundo fazer alguma coisa junto sim é muito louco é uma leva de pessoas que até ontem não criava conteúdo mas que a gente via nas lojas aqui ali e tal do nada todo mundo começou a criar e é todo mundo do mesmo período e o que eu acho muito maluco são pessoas que não faziam conteúdo que do dia para a noite passaram a fazer todo dia você entra na conta das pessoas tem coisa nova todo dia todo dia eu falo meu Deus a gente está vindo tanta ideia que avalanche é essa muito bom e o Thiago colocou aqui para a gente que a gente está mais que à frente dessa galera não estamos é não inclusive não dá para a gente acompanhar o grupo que está sendo criado lá no meio o pessoal está falando é mérito de todo mundo o negócio é maravilhoso e é uma leva de pessoas novas com ideias novas e não substituir as antigas de forma alguma claro porque eles estão trabalhando em outras frentes então o que o Thiago comentou o pessoal era muito preso do youtube ou falar do jogo em si isso é gente fazendo conteúdo de lifestyle trazendo dia a dia na lojinha trazendo situações de jogo não apegado à regra e mostrando elas jogando é exatamente o que o Thiago estava trazendo muito bem pontuado vocês acham que a pandemia ela vocês acham que ela ela influenciou essa nova leva de produtores de assim cara a gente ficou tanto tempo preso que agora todo mundo quer viver um pouco e compartilhar um pouco desse gosto de voltar ao Gatherer acho que não só a pandemia mas acho que as pessoas começaram a se sentir representadas na produção de conteúdo e aí algumas pessoas começaram a criar e aí pessoas se inspiraram nessas pessoas e pessoas se inspiraram nessas pessoas e eu sinto esse movimento exponencial da criação de conteúdo e é muito louco dá pra ver no nosso grupo de apoiadores que eram apoiadores agora uma comunidade de micro criadores é muito legal o pessoal cria conteúdo dentro do grupo é muito legal e tem uma galera que tem apegada às vezes a pessoa tipo assim ela não tem aquilo como não quero fazer um negócio profissional tem o meu trabalho aqui mas de vez em quando vai lá e solta alguma coisa e tipo aí tu vê que aquela pessoa tem uma sacada tem um olhar bom de criação de conteúdo né cara isso eu acho isso incrível eu tô vendo muita gente nova chegando eu tô tentando acompanhar não é fácil né porque vocês sabem que cara é uma galera nova tipo começando agora às vezes é difícil você saber todo mundo que cria conseguir acompanhar tem o tem o doguinho ali atrás que eu eu tenho tô tendo prazer de ver porque aqui eu tô vendo a câmera do Pedro todo tá vocês que estão aí assistindo no YouTube que tão vendo só um cortezinho vocês tão vendo só um rabinho balançando ali atrás mas não tão vendo o doguinho é a a percepção de vocês além da criação de conteúdo né é eu tô sentindo galera assim cara eu tô sentindo e tô muito feliz com isso que tá chegando muita gente nova no mundo do Magic muitos jogadores e jogadoras novas da comunidade e muito assim ávidos por consumir conteúdo vocês tão sentindo isso também tipo a galera que tá seguindo você que tá indo atrás de vocês tem bastante gente nova acho que principalmente assim o meu pelo menos falando da visão minha de maneira simplificada pra quem não conhece eu tento fazer o mais mastigado possível e eu vejo muita gente que me acompanha que eu vejo lá que interage que do dia pra noite eu abro o Instagram e tenho um perfil novo de Magic fulano falando de Magic aí eu entro no perfil pra ver e é o maldito do meu seguidor lá que fala meu amigo desde quando você cria conteúdo e ele tá lá criando todo dia é um negócio que eu acho maravilhoso quando eu entro num perfil desses e é uma pessoa falando assim oi meu nome é fulano tenho x anos não sei jogar acompanha minha jornada aprendendo e eu adoro esse conteúdo que eu consumo tá ligado eu acho incrível incrível legal você Lele como é que tá esse seu relacionamento com as pessoas que tão te seguindo hoje você sente que tem mais gente nova assim no Magic dentro da comunidade ou você sente que sei lá é um equilíbrio gente nova gente mais antiga o meu público ele é majoritariamente composto por jogadores jogadoras casuais e tem muita gente nova e a galera gosta de consumir o viral porque ela se identifica com aquela situação de jogo então tem muita gente que manda mensagem ali ah eu vou montar tal deck me ajuda não sei o que fazer ou com algumas dúvidas assim bem porque a galera tá começando né e aí a gente aí eu posso falar por nós dois aqui é sempre que alguém vem falar manda esse tipo de coisa no inbox a gente fala ah vamos jogar você quer aprender a jogar você começou a jogar você ainda não tem um playgroup e tal a gente vai na loja tal dia tal vem junto com a gente a gente te empresta um deck e tal e a nossa comunidade já tá habituada né então eles abraçam esses novos jogadores a gente tem um monte de professores no meio a galera abraça e fala sabe jogar a pessoa não a galera ótimo senta aí que vai aprender cara legal e vocês estão fazendo agora também uma vocês estão abraçando um novo projeto agora né porque vocês estão estão aí há mais de um ano produzindo conteúdo majoritariamente pro Instagram pro TikTok no caso da Lele também e agora vocês estão com o projeto vindo pra Twitch né qual que é a visão de vocês em cima disso e a Lele qual é a nossa visão em cima disso ah eu acho que é uma coisa mais despretensiosa né como tudo que a gente faz como vocês estão vendo por aqui o conversinha ele nasceu a partir da ideia de criar o conteúdo pra Twitch de forma de a gente conseguir se relacionar ao vivo com as pessoas então o conversinha MTG ele parte do pressuposto do MTG do Magic entretanto o que reina ali é a conversinha então geralmente somos nós dois conversando numa mesma câmera e batendo um papo com o chat e é isso assim é uma bagunça às vezes tem live de Spell Table mas o ponto central ali são as pessoas é o chat o chat que faz a live rolar é interação o Magic é só o pretexto pra gente estar ali tá ligado por exemplo a gente tá batendo papo com o chat e abrindo o booster whatever o que vem no booster a gente tá batendo papo com o chat tá ligado ou então com exceção do Senhor dos Anéis que eu me passei um pouquinho a gente fez uma live de 3 horas onde eu abri 4 pacotinhos só contando a história de todas as cartas que apareciam parabéns eu só queria avisar depois o pessoal que fica falando que eu demoro muito pra abrir pacote olha aí o Pedro demorou 3 horas pra abrir 4 pacotes olha aí eu acho que você bateu todos os meus recordes tá Pedro só pra avisar é que mano acompanha eu joguei 3 pré-releases eu conhecia todas as cartas nossa 4 pré-releases 4 pré-releases tem tido muito contato com os apoiadores enfim seguidores de vocês pré-release pré-release tem sido um evento importante pra comunidade de vocês sim com certeza é que é o principal tudo gira em torno de pré-release a gente tem muita gente da comunidade que mora muito longe mora em outros estados outras cidades a pessoa viaja pra São Paulo pra jogar pré-release a gente já chegou a receber gente na nossa casa no final de semana de pré-release eu tô ligado eu tô ligado uma coisa que eu fico pensando aqui a gente teve recentemente acho que esse vídeo vai ser essa semana então nesse último final de semana a gente teve o painel falando sobre o futuro do Magic a gente tem aí 3 anos pra frente de novidades etc e tal vocês chegaram a ver estão por dentro das coisas que saíram ao mesmo tempo que a gente tem um sentimento de cara hype e felicidade pelas coisas novas que vem a gente não pode deixar também a gente não consegue deixar de lado muitas vezes o sentimento meio ruim de algumas atitudes que a Wizard toma o sentimento de abandono que a gente tem aqui no Brasil que eu acho que é unânime esse sentimento de enfim produtores de conteúdo jogadores etc e tal mas eu queria eu queria saber de vocês como que está o sentimento de vocês depois de ver o que a Wizard está planejando para os próximos anos depois de estarem passando o que vocês passaram aí é nesse nesses últimos tempos produzindo conteúdo crescendo né é como que está vocês estão como é que está a expectativa de vocês para o futuro do Magic eu posso dar um pretexto antes falando exatamente disso quando eu comecei a jogar Magic eu estava numa transição de mudar de cidade eu morava no interior só que eu passava alguns dias da semana em São Paulo com o tempo eu comecei a passar os dias de semana em São Paulo e tal então eu tive muito essa sensação de que é do jogar não tem onde não tem o com quem mas vão ter eventos eu vou tentar colar neles no comecinho pré pandemia e tal eu costumava colar bastante em São Paulo para jogar jogava pré-release e tal por aqui conseguia juntar alguns amigos e tal o que eu queria como criador de conteúdo vendo esse monte esse mar de coisas que está vindo esse monte de novidades era poder ter a comunidade pronta e principalmente a nossa e quem mais quiser abraçar a gente para esticar a mão principalmente para esses novos jogadores que são muito presentes em pré-release sim e falar tipo chega e vamos jogar mano você tem alguém para jogar com você você tem um monte de eventos um monte de coisa nova vindo e a gente não vai ter falta de oportunidades disso referente a eventos por outro lado é meio é o que você está falando é meio triste tá ligado a gente não tem um amparo local no Brasil para ajudar a fazer esse gathering para ajudar a movimentar essa comunidade então acaba exigindo muito mais de nossa parte como criadores de conteúdo o que eu não vejo como um problema a gente se esforçar mais mas a falta da Wizards no Brasil dá uma pegada não só de incentivo a esse tipo de evento mas incentivo aos próprios criadores de conteúdo porque fazer por paixão tem uma hora que você fala vamos lá mais um dia mas é legal é recompensador com o tempo ele vai se pagando legal e você Lelia como é que está a sua visão para o futuro do Magic como você acha que isso influencia você na sua produção de conteúdo eu faço as palavras do Pedro as minhas eu acho que a gente termos muitos eventos é muito bom são muitas oportunidades e eu me sentia muito acanhada quando eu comecei a jogar e colar nesses eventos então eu acho que poder ser ser uma figura ali do tipo de acolhimento em um evento de olha você pode vir jogar você é iniciante e tal é algo muito legal é muito importante mas eu fico um pouco chateada tanto com a quantidade de coleções aí que como criadora de conteúdo às vezes me bate uma ansiedade uma coisa do meu Deus do céu eu nem terminei Senhor dos Anéis já lançou Commander Masters já tem Eu Drain então assim aquela coisa de você não conseguir acompanhar estava sendo um pouco complicado complicado e eu também sinto falta de um apoio da Wizards acho que as coisas seriam muito mais fáceis se tivéssemos um escritório local aqui para apoiar nossa criação de conteúdo vocês não chegaram a pegar muito do apoio da Wizards no Brasil eles saíram esse ano então vocês ficaram menos de um ano com eles quando eles estavam eu não era expressivo suficiente ainda então não tive nada ô Pedro você acha que como é que você acha que você se sente hoje dentro da criação de conteúdo assim acha que você já está tipo num ponto onde você cara já se vê como um produtor de conteúdo profissional e você principalmente você sendo um cara do marketing né você já está tipo fazendo um planejamento profissional como que você está se sentindo nesse momento com o seu projeto meu irmão eu não sou ninguém na fila do pão da criação de conteúdo mano não 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 fala sério fala sério não é falsa modéstia porque assim não peraí que você é o jogador de Magic mais bonito do Brasil tá esse título está rolando ali pela comunidade está rolando mesmo olha tem tem o meu foto aí eu estou tentando pensar aqui rapidinho alguém para bater de frente para com essa besteira eu ia dizer que assim eu acho que aos meus olhos para um conteúdo nichado eu estou indo legal na minha do show mas ainda assim tem muito chão mano pelo amor de Deus eu não consigo eu me consideraria um oficial produtor de conteúdo e tal quando eu viver dessa parada e eu nem tenho essa ambição tá ligado amigo cuidado que você pode nunca virar um produtor de conteúdo então tá é isso que eu ia falar eu não tenho essa ambição de fazer isso então eu vou me considerar para sempre um jogador muito motivado para mim é isso porque eu gosto de jogar e eu gosto de falar eu só amarrei as duas coisas legal olha aí concordou também como é que é o meu nome mesmo? do doguinho? bolinha bolinha é doguinha né confundi é e você Lili você não vai me falar que você tem a mesma sensação Lili pelo amor de Deus vai como é que você está se sentindo hoje com relação ao seu conteúdo assim você realmente porque assim querendo ou não vocês dois por mais que vocês se sintam talvez pequenos comparando com outros produtos de conteúdo mais antigos gente vocês já estão já tem comunidades vocês já tem patrocinadores então assim querendo ou não vocês estão no jogo mas assim o sentimento de dentro assim qual que é de verdade gente é muito doido é é muito doido você chegar numa loja e uma pessoa um seguidor seu que eventualmente você não conhece ou que só ouviu conversar com você por mensagem vir conversar com você e falar eu te sigo aí você lembra que é aquela pessoa e você fala ou chega a pessoa eu quero tirar uma foto com você aí você fica por que você quer tirar uma foto comigo acho que vocês passam por isso também exatamente o que eu fiz é no dia que eu um autógrafo eu sumia eu não sabia onde que é a cara o maluco chegou foi no mesmo dia uma pessoa chegou com um playmatch novinho e falou assina nossa aí ele não porque eu te acompanho eu falei tá mas né e no mesmo dia um amigo meu me fez autografar uma carta de 400 reais eu falei nossa aí aí eu acabei de estragar o valor de mercado e se você quiser que eu te reembolse eu nem tenho não dá não dá tem alguma história engraçada contigo também Lelê que aconteceu nesses eventos aí recentes que você participou por conta de 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 conteúdo gente não lembro essa essa do Pedro eu acho muito engraçada gente assim eu assim sinceramente não sou uma pessoa que o pessoal pede muito pra assinar nada disso né mas eu já passei eu vou pedir eu já passei por uns eventos assim que eu vi alguns amigos meus maiores canais maiores que a galera tipo assim pedia pra assinar e o pessoal assinava super igual você super assim não cara pelo amor de Deus eu estrago a carta gente toda vez que alguém me pede pra assinar alguma carta eu faço com o maior amor e prazer assim não importa se é um termo básico ou se é uma carta de 400 reais eu não ligo gente verdade porque assim eu por exemplo eu já ganhei uma carta promo de um amigo um amigo juiz me deu um fractus promo de juiz tipo sei lá o bagulho deve valer quantos reais a mais de 200 reais tá ligado e eu falei pra ele cara isso é um presente que eu não pretendo nunca me desfazer tá ligado então assina pra mim tipo o cara não é porque o cara é famoso isso e aquilo não é porque é um presente eu queria que ficasse marcada e qualquer pessoa que visse aquela carta visse o nome dele soubesse que tipo foi um presente que ele me deu sabe então assim é uma coisa que eu realmente não me importa eu vejo muita gente tendo esse esse nervoso de assinar entre aspas estragar cartas dos outros mas gente eu nunca tive esse problema eu acho muito legal assinar a carta maluco olha uma carta minha e fala posso assinar pode ser o dono do planeta eu falo irmão com todo respeito bota um bip na minha fala irmão vai tomar no cu não vai assinar a cardinha minha sai pra lá ai Deus muito bom gente e se vocês pudessem dar dicas pra quem tá começando a produzir ou pra quem quer começar a produzir conteúdo agora cara o que que vocês dariam o que que vocês indicariam qual que seria o caminho que eu imagino que vocês já devem ter tido essa conversa com algumas pessoas já o que que vocês costumam trocar de ideia com as pessoas que estão começando acho que o mais importante é fazer uma coisa que você goste não pensa em ganhar like não pensa em seguidor em comentário etc e tal pelo menos no começo não pensa nisso pensa em criar um conteúdo que é o que você gosta porque você vai fazer com prazer e as pessoas vão ver que você tá muito feliz fazendo aquilo e elas vão começar a te seguir porque elas vão se sentir elas vão vai rolar uma conexão entre vocês e aí o negócio vai começar a crescer então acho que é a mais importante e conversa com as pessoas essa também é uma ótima dica você tem criadores quer começar a criar conteúdo não sabe por onde começar manda uma mensagem pro criador de conteúdo que você gosta e fala oi quero começar não sei por onde começar me ajuda eu tenho grande grande certeza aí que a comunidade é bem legal comunidade de criadores e o pessoal vai te ajudar verdade essa dica da lei é muito boa porque geralmente tem a pessoa falando não mas eu queria criar conteúdo sobre o negócio mais específico que só eu gosto com certeza mas pelo menos três pessoas gostam e essas três vão de capa mais três tá ligado aí o negócio vai desandar a minha dica eu iria por outro caminho eu iria para o negócio assim a pessoa ah eu quero fazer e tal mas geralmente a pessoa fala mas não tem condição de fazer um negócio muito elaborado e tal meu irmão vai lá e faz antes que alguém faça o que você está pensando sabe independente de ter qualidade de ter câmera boa microfone bom eu e a lei a gente começou só fazendo live com a câmera do notebook iluminação do teto e era isso essa aqui que vocês estão me vendo e essa câmera não e detalhe a gente não tinha mesa a gente sentava colocava o notebook no guarda roupa sentava os dois na cama e só ninguém na caixa do fogão na caixa do fogão não na caixa do fogão lá na casa da Samy quando a gente estava morando de favor na casa da Samy não é assim mas a gente foi lá e fez tá ligado deu certo e hoje é a história para contar então na dúvida de fazer vai lá e faz cara é recompensador e é legal olhar para trás e ver como a qualidade melhora com o tempo oh muito nossa olha a nossa câmera aqui olha a câmera que a gente comprou olha que tá do outro lado tá do outro lado olha que câmera bonita cara eu estava vendo um vídeo os vídeos antigos do canal hoje na live meus amigos gente eu gosto porque assim é isso que você falou uma referência você vê o quanto você melhora quanto é legal e outra coisa adicionando o que vocês dois falaram gente quanto mais tempo você demora para começar a fazer algo que você quer fazer mais tempo vai levar para você chegar num ponto melhor o que eu quero dizer com isso se você começa a produzir conteúdo hoje daqui a um ano seu conteúdo vai estar um ano melhor se você deixar para produzir daqui a um ano vai demorar dois anos para o seu conteúdo ficar um ano melhor então acho que deu para entender fez sentido parece uma papo de coach mas é verdade é isso então assim gente é isso metam as caras não tenham medo acho que hoje hoje ainda mais cada vez mais espaço para novas pessoas surgirem né galera então e eu acho que também além de tudo a comunidade hoje né que produz conteúdo pelo menos sei lá não posso falar por todo mundo mas a grande maioria das pessoas que eu conheço estão todo mundo de braços muito abertos para receber novos produtores aí né e é isso usem o exemplo da Lelê se vocês não tem alguém de referência que vocês gostariam de ver se eu estou sentindo falta acho que pode ter mais gente sejam essa referência para outras pessoas e faça igual o Pedrinho se vocês tem uma paixão ali por alguma coisa e você quer dividir nem que seja com uma pessoa ou um grupo de amigos cara só vai divida sua paixão que eu tenho certeza que alguém você vai encontrar ou algumas pessoas você vai encontrar pelo caminho que vão dividir essa paixão com você né gente eu amei esse bate-papo eu espero eu quero que vocês dois e vocês de casa que estão assistindo saibam que é apenas o primeiro bate-papo entre muitos que vem pela frente vocês vão ver muito aí o Pedrinho ali também não só aqui nos conteúdos do YouTube já tem vários vídeos que eles aparecem cara vocês querem ver mais deles aí ver os vlogs do canal porque eles nos pré-releases estão sempre nos vlogs aí comigo e também espero poder produzir bastante conteúdo com vocês em breve também no no Instagram porque assim eu tô né eu tô aí há um bom tempo tentando entrar no Instagram e no TikTok aí eu produzo um conteúdo aqui outro ali ainda não encontrei a minha paixão espero encontrar a minha paixão de vídeos curtos em breve e aí poder fazer collabs lá com vocês também gente é isso queria agradecer demais pelo tempo de vocês pela participação queria pedir todo mundo aí que tá assistindo eu vou deixar o link pras redes sociais dos dois né aí pra página dos dois pra vocês seguirem lá gente consumam conteúdo se você tá assistindo meu conteúdo aqui é porque você gosta de consumir conteúdo então faça parte dessa comunidade de jogadores e jogadoras de Magic que dão atenção dão esse sabe esse distribuem aí esse consumo de conteúdo entre diversos produtores e não só um né façam parte de várias comunidades que eu tenho certeza que vocês vão ser cara bem mais felizes vão se conectar com bem mais pessoas e enfim no final o que importa mesmo é o Gathering não esqueçam de deixar o likezinho aí se vocês quiserem se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver mais deixa nos comentários se vocês quiserem que eu traga esses dois aqui pra algum outro bate-papo tem um tema específico que vocês gostariam muito que eu trouxesse esses dois aqui deixa nos comentários e obviamente se vieram aqui no canal e não são inscritos ou inscritos ainda se inscrevam aí vai me ajudar muito a gente tá quase batendo 18 mil inscritos espero que no momento que vocês estejam vendo esse vídeo já tenhamos batido e é isso vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu